Olá, meu nome é Luciano, eu sou quadrinista, sou cineasta, os personagens são monumentos públicos em diversas cidades mas eu gostaria de falar agora desse curso o curso de edição quando eu comecei no cinema, eu usava a película os festivais de cinema não aceitavam filme que não fosse em película na verdade o filme passava em cinema, na verdade nos festivais de cinema tinha a Bitola 8mm que é uma película fininha, a 16mm que ela era mais barata, geralmente utilizada em curta-metragens lá no passado a TV era 16mm e depois ficou o padrão 35mm o padrão 35mm, a TV já era, não era digital, era beta cam, era digital mas as camas filmadoras que a gente usa agora, que eram as fitinhas e o cinema ele criou o padrão 35mm ele usou o padrão 35mm, então a edição, tu usava uma moviola, tu cortava com a tesoura era bastante caro, era impossível, impossível produzir um curta como a gente produz agora pro YouTube pra mim foi importante esse processo porque eu queria muito fazer um filme e fiz o primeiro filme do periférico assim aqui da periferia de Porto Alegre e hoje até o meu personagem de quadrinhos ele tem um monumento gigante aqui na cidade e aí eu penso que é importante, eu sinto aquela angústia de passar esse conhecimento e agora com uma tecnologia digital, o YouTube, essa maravilha toda e todas essas ilhas de edições que eu acompanho nos meus projetos por exemplo, nas imagens aqui que a gente vai ver aqui por exemplo aqui, a Abelha Guel, que é um monumento público, a Pompom e o Homem Boneco, que é um vilão também ele não tem monumento, ele é um vilão então ele é uma sinopse assim pra que a gente se divirta também no universo dos quadrinhos que viram audiovisual, que viram uma série de TV pras TVs públicas que o Homem Boneco era um boneco que era maltratado e ele ganhou vida e ele quer se vingar das pessoas que maltratavam eles porque eram as crianças, entendeu? então é assim que é o universo dos meus quadrinhos mas voltando novamente pro curso de edição eu usei vários editores eu lembro que logo que vem o computador eu usava o do Movie Maker do próprio Windows e depois fui indo, fui indo e aí usei vários outros editores de vídeo e até chegar no Adobe Premiere mas tem o ProCult também tem muitos outros editores e aí eu fiz curso com outros editores mesmo assim, tendo série de TV longa metragem eu me aperfeiçou eu me aperfeiçou porque é muito legal porque pra que vocês tenham compreensão da importância da edição é que assim como existe muitas formas de dizer eu te amo muitas formas um filme também a imagem captada tu capta a imagem mas cada editor cada editor vai dar uma conformidade pra aquela mesma imagem e isso é muito interessante ele muda e a gente vê isso na própria internet ou às vezes vejo músicas músicas e aí eu vejo que outras pessoas usam a mesma música mas com outras imagens ou às vezes pegam a mesma imagem ou fazem reedições de filmes com outras músicas e eu acho isso muito bacana pegam filmes e fazem reedição entendeu então isso é uma arte magnífica uma arte magnífica e eu como diretor de cinema eu perco todas as funções e sempre vem aquela aquela cobrança de dar um curso de dar um curso de passar o conhecimento fica aquela angústia sabe aquela forma de trabalhar e aí que me vem essa ideia poxa os cursos do qual eu faço parte daquilo que eu que eu aprendo passar isso pra outras pessoas entendeu e também não me dá trabalho porque na verdade o curso tá todo pronto lá e é uma outra pessoa que tá responsável por isso mas isso não quer dizer que eu também não faça parte que a pessoa não vai falar comigo olha gostei do curso sei lá não tem uma vaga aí pra fazer alguma coisa sei lá é assim é assim que funciona a vida é assim que funciona o meio artístico que é tão sofrido mas ao mesmo tempo nós temos uma relevância grande na sociedade porque o termômetro da democracia é os artistas as primeiras coisas que se acontecer uma ditadura ou um império ou qualquer outra coisa os primeiros a serem mortos presos serão os artistas porque nós somos pensadores temos a mente livre isso é ser artista e é isso ser um editor também tu não fica preso nas imagens tu transforma ela então é isso aí esse curso o curso tá aqui no link no link aqui embaixo então é isso aí curte aí o nosso canal faz parte aí que quem gosta de quadrinhos nacionais aí vamos povoar o 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 invadir o 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 Nós mesmos, eu tenho consciência disso E então, era isso E vamos vencer e vamos ficar com Deus também Muito bom, muito bom, muito bom Muita emoção Muita emoção Muita emoção